GONGITSU NE A RAPOSA GON Autor Niimi Nankichi Capítulo 1 Esta é uma história que eu ouvi quando era criança, do avô Mouhei, um idoso que vivia na aldeia em que me criei. Há muito tempo, próximo de nossa aldeia, havia um pequeno castelo num local chamado Nakayama, o qual era governado por um senhor que levava o mesmo nome. Vivia nas proximidades uma raposa chamada GONG. GONG era uma pequena raposa solitária que vivia em um pequeno buraco que ela cavou na profunda floresta coberta de espessas samambaias. E tanto de dia como de noite, descia para a aldeia só para fazer travessuras. Entrava no meio das plantações e desenterrava as batatas doces, ateava fogo nas cascas de canola estendidas para secar, arrancava as pimentas que os fazendeiros deixavam dependuradas e fazia muito, mas muito mais. No outono de um ano, após ter chovido durante uns três dias seguidos, GONG, que havia permanecido quieto recolhido, assim que a chuva parou, sentindo-se aliviado, rastejou para fora da toca. O céu estava limpo e ensolarado, e o choro dos passarinhos ecoavam na floresta. GONG alcançou a margem do rio da aldeia, onde a grama ainda brilhava devido às gotas da chuva. Normalmente, o nível d'água do rio era baixo, mas com três dias de chuva havia água em abundância. As folhas e trevos das margens do rio, que normalmente não tinham quase contato com a água, estavam agora boiando na amarelada água barrenta. GONG continuou caminhando o rio abaixo através do caminho elameado. Quando então, percebeu que alguém fazia algo no rio. Silenciosamente, caminhou nas pontas dos pés para se esconder atrás dos espessos arbustos e observar mais de perto. — É Ryojo! — GONG pensou consigo mesmo. Ryojo tinha seu esfarrapado kimono preto dobrado até a cintura e estava sacudindo no rio a rede de pesca denominada harikiri. Usava uma tira de pano amarrada na testa e uma folha de mato tão bem grudada na bochecha que mais parecia com uma grande marca de nascença. Passado algum tempo, Ryojo levantou de dentro da água a parte da ponta da rede que se parecia com um saco. Dentro dele havia de tudo. Raízes de grama, folhas, lascas de madeira apodrecida e também havia ainda mais alguma coisa branca que brilhava. Eram barrigas de uma grande enguia e a de um enorme peixe-espada. Ryojo retirou tudo e colocou até mesmo o lixo dentro da cesta. E amarrando bem forte a abertura do saco, jogou novamente a rede para o dentro do rio. Feito isso, Ryojo retirou o cesto para fora d'água e colocando-o sobre a margem, começou a caminhar rio acima à procura de algo. Assim que Ryojo se perdeu de vista, Gon saltou por detrás dos arbustos e correu em direção ao cesto. Tinha nos olhos um brilho malicioso como quem iria fazer uma travessura. Tirou os peixes para fora do cesto e começou a jogá-los de volta ao rio abaixo, mais distante do local onde a rede de pesca foi colocada. Splash! Após o som que se fazia ao caírem no rio, todos os peixes rapidamente desapareciam dentro da água turva. Libertou os peixes, mas ao tentar agarrar a grossa enguia, esta se escorregava de suas garras devido ao tamanho e viscosidade. Indignado, Gon enfiou a cabeça dentro do cesto e agarrou a cabeça da enguia com seus dentes. A enguia soltando o rangido se enrolou no pescoço de Gon. Nesse instante, Gon ouviu Ryojo gritando — Você! Sua raposa ladra! Gon saltou assustado e tentou se desvencilhar da enguia, mas como esta se agarrava fortemente, saltou para o lado e escapou a si mesmo o mais rápido possível. Debaixo de uma grande árvore e na margem do rio próximo da sua toca, Gon parou para olhar para trás para verificar se Ryojo ainda o perseguia. Mas não viu ninguém. Aliviado, Gon esmagou a cabeça da enguia com suas fortes mandíbulas, deixando-a sobre umas folhas de mato do lado de fora da toca. Capítulo 2 Passado dez dias, quando Gon estava passando por detrás da casa da fazenda de Yasuke, ele viu a esposa dele debaixo da sombra da figueira, colorindo seus dentes de preto. E ao passear pelo quintal do ferreiro Jinbei, viu sua esposa penteando seus cabelos. — Hum... Haverá alguma coisa na aldeia? Pensou Gon. — O que será? — Talvez o festival de outono? Mas se fosse o festival, haveria sons de tambores e flautas, e necessariamente as bandeiras estariam hasteadas no santuário. Enquanto caminhava pensativo, Gon se deparou com um poço vermelho, e só então se deu conta de que estava na frente da casa do Ryojo. Era uma pequena casa caindo aos pedaços, e dentro dela estavam muitos aldeões reunidos. As mulheres, vestidas com trajes formais e uma toalha pendurada na cintura, cuidavam da brasa do fogão de pedra, cozinhando algo dentro de uma enorme panela. — É um funeral! Quem será que morreu na família de Ryojo? Perguntou-se Gon. Na parte da tarde, Gon foi ao cemitério da aldeia e se escondeu na sombra das estátuas de Rokudizou. Era um belo dia, e o brilho das telhas do castelo se faziam visíveis, mesmo se olhando daquela distância. No cemitério, as flores vermelhas desabrochavam continuamente, lembrando um tapete vermelho. Nesta hora, plém, plém, soou o sino da aldeia, o sinal de aviso da saída da procissão. Logo em seguida, Gon podia ver os aldeões e seus kimonos brancos. O som de suas vozes foram se aproximando e logo a procissão entrava enfileiradamente no cemitério. Após passarem pelo local, percebiam-se algumas flores vermelhas pisoteadas. Gon esticou-se para obter uma melhor visão e viu Ryojo vestido num kimono branco de duas peças e carregando uma placa de bronze. Ele, que tinha sempre um rosto saudável e corado e que mais se lembrava uma batata doce vermelha, se via pálido enfraquecido. — Ah, então é a mãe de Ryojo que morreu, Gon pensou. E ao mesmo tempo sentiu certo remorso. Naquela noite, na toca, Gon ficou a pensar. — A mãe de Ryojo deve ter desejado muito comer enguia e por isso Ryojo foi armar sua rede de pesca. Mas por culpa da minha travessura, tirei a enguia dele impedindo-o de servi-la. Certamente sua mãe morreu pensando — Ah, que vontade de comer enguia, que vontade de comer enguia! — Poxa, eu bem que poderia não ter aprontado aquela travessura. Capítulo 3 Ryojo estava lavando trigo na água do Poço Vermelho. Ele que tinha uma vida pobre com sua mãe, agora que ela morreu, tornou-se um solitário. — O Ryojo é um solitário como eu. Gon pensou enquanto olhava por detrás do balcão. Quando Gon ia saindo, ouviu a voz de um peixeiro. — Vendo sardinhas bem barato, sardinhas fresquinhas. Gon correu na direção de onde vinha a voz e viu a esposa de Yasuke chamando o vendedor pela porta dos fundos. — Vou querer algumas sardinhas, disse ela. O peixeiro saiu do carrinho de vendas e, pegando um punhado de sardinhas, entrou na casa de Yasuke. Naquele instante, Gon correu para o carrinho de vendas, agarrou cinco ou seis sardinhas do cesto e retornou no mesmo caminho de onde tinha acabado de passar. Chegando na casa de Hyodho, jogou as sardinhas para dentro e voltou para Satoka. Já no alto da colina, Gon olhou para trás e viu Hyodho na distância, ainda no poço lavando o trigo. Gon pensou que, por hora, pelo menos tinha feito uma coisa boa em recompensa de ter tirado em guia. No dia seguinte, Gon juntou um monte de castanhas na montanha e levou-as para a casa de Hyodho. Quando Gon espiou pela porta de trás, viu Hyodho almoçando, mas este estava sentado segurando sua cumbuca de arroz pensativo. O estranho era que havia cicatrizes em seu rosto. Gon se perguntava o que tinha acontecido e, nisso, ouviu-o falar sozinho. Mas quem será que jogou aquelas sardinhas em minha casa? E, por causa disso, fui acusado de roubo e sido espancado pelo peixeiro, deixando-me em dificuldades. E ficou resmungando baixinho. Gon pensou. Cometi um grande erro. Pobre Hyodho foi espancado pelo peixeiro a ponto de ficar aquelas cicatrizes. Pensando sobre isso, seguiu em direção do galpão, deixando as castanhas nesse local de entrada e foi-se embora. No dia seguinte, como também no próximo, Gon juntou castanhas e levou-as para a casa de Hyodho. No terceiro dia, Gon levou além das castanhas mais uns três cogumelos. Capítulo 4 Em uma noite em Luarada, Gon saiu para passear. Quando passava por baixo do castelo, percebeu que alguém vinha em sua direção pelo caminho estreito. Ouviu vozes entre o cantar de grilos cri, cri, cri. Gon se escondeu à beira da estrada e ficou quieto enquanto as vozes se aproximavam. Era Hyodho e um fazendeiro chamado Kasuke. Ah, sabe Kasuke, disse Hyodho. O que foi? Ultimamente tem-me ocorrido coisas estranhas. E o que é? Depois que minha mãe morreu, alguém que eu não sei quem tem-me trazido castanhas e cogumelo todos os dias. Hum, quem? Isso que eu não sei. Simplesmente deixam lá sem que eu perceba. Gon seguiu os dois homens. Você está brincando comigo, não é? Se você não acredita em mim, passe em casa amanhã e te mostrarei. Após dito isso, os dois homens continuaram caminhando sem trocar uma palavra. Então, de repente, Kasuke olhou para trás. Isso assustou Gon, fazendo-o parar no local. Kasuke não percebeu Gon e continuaram caminhando até chegar na casa de outro fazendeiro, chamado Kitbei, entrando na mesma. Do interior da casa, ouvia-se o som ritmado de um gongo de madeira que alguém tocava. Projetava-se na porta de papel a silhueta de uma grande cabeça raspada. Deve estar ocorrendo uma missa budista, pensou Gon enquanto se sentava silenciosamente sobre o poço. Após alguns segundos, três homens chegaram e entraram na casa. Então, a cerimônia budista se iniciou. Capítulo 5 Gon aguardou próximo do poço até o final da cerimônia. Ryojo e Kasuke saíram juntos e Gon, esperando ouvir mais sobre o que eles estavam falando antes, seguiu-os bem de perto, pisando silenciosamente na sombra de Ryojo. Quando eles chegaram no castelo, Kasuke disse, — Sobre o que você me disse antes, eu aposto que seja obra de Deus. — O quê? Ryojo olhou o Kasuke surpreso. Eu estava pensando sobre as coisas que você me falou e estou convencido de que não se trata de algo que alguma pessoa faria. Deve ser Deus. Ele se compadeceu por você ter ficado sozinho e então tem lhe trazido oferendas. Será? Tenho certeza disso. Logo, você deve agradecer a Deus todos os dias. Entendi. Gon pensou. — Ei, isso não está certo. Eu que trago as castanhas e os cogumelos não recebo nenhum agradecimento e quem recebe é Deus? Não estou vendo nenhuma vantagem. Capítulo 6 No dia seguinte, Gon novamente colheu algumas castanhas e dirigiu-se para a casa do Ryojo. Chegando lá, percebeu que Ryojo estava fabricando corda no galpão. Gon foi logo entrando pela porta dos fundos. Nessa hora, Ryojo levantou o rosto de repente. — Ahá! E não é que uma raposa entrou na minha casa? Imagina se não é a safada da raposa que me roubou em guia. Com certeza venho aprontar outra travessura. — Pois bem. Ryojo pensou, levantou-se e pegou sua arma de fogo que estava guardada no barraco e abasteceu com pólvora. Em seguida, caminhou nas pontas dos pés em direção à casa e assim que Gon ia sair pela porta... — Bang! Ryojo deu um tiro acertando de cheio. Gon caiu no solo. Ryojo correu rapidamente para olhar mais de perto quando viu um punhado de castanhas empilhadas na parte de dentro da entrada. — O quê? Ryojo olhou perplexo para Gon. — Então era você? Sempre me trazendo castanhas? Gon enfraquecido, de olhos fechados, apenas gemeu. Ryojo, desacorçoado, deixou a arma cair. Do cano da arma ainda saía uma fina fumaça azulada. Fim Narração Helena Miyashiro do cano